Poder depender de Deus E muitas vezes, na juventude, quando a gente passa por alguns momentos, nós queremos que estamos sendo dependentes Então, achamos que crescemos, achamos que estamos grandes Achamos que, ai meu Deus, agora eu vou ter independência Mas quando nós estamos diante de Deus, o amor de Deus, é ter que ter de Deus Por isso que eu vou louvar essa noite, fala, dependo de existir Como eu dependo de ti, e uma coisa que eu aprendi na minha vida É que nós precisamos ter experiências com Deus Eu, nascido lá em Eugérico, graças a Deus Mas eu falo, que tem um momento, chega uma hora Que pai não te salva, mãe não salva A experiência do seu pai não é a sua experiência Você precisa ter o contato com o Senhor Santo Cristo Conheceu A quem quer ver Você deve ter É o momento que eu acho que eu quero passar por um processo Para me reconhecer Quem era eu E quem era Deus Amém Quem é o Deus que me faz E o Deus que eu me lembro Será que você conhece? Você é o meu dinheiro que me lembra E ainda hoje Esse é o meu dinheiro É o meu dinheiro que me lembra A persone que me faz Mas a pessoas que me são fãs Está aqui Espero que o Senhor Davi Como é que você seampa Nesta noite Mão de amor Com essa missão E o mundo Louva-te É bem mais do que Deus A brilhante Mão de amor E eu vencer Ser feliz É tudo o que eu espero O que eu espero É isso Glória a Deus Eu abenço a Ti Os teus não seios Abra o teu pé Nesta noite É a verdade Sabe por Deus Pra te mostrar Hoje Eu abenço a Ti Eu abenço a Ti Eu abenço a Ti A meu coração O que eu desejo Ser difícil é tudo o que eu desejo O que eu desejo é isso Eu abro esse seu nome Deus, a tua perna e a sua é a verdade E se mudar o seu amanhã vai ser o amor Ah, Senhor, o teu eterno ouve-me Lá de mim, lá de mim, lá de mim, lá Como eu desejo é o meu Lá de mim, lá de mim, lá de mim Lá de mim, lá de mim, lá de mim E se mudar o meu O que eu desejo de te O que eu desejo do teu Ora, Deus curar, darei te ensinar O caminho que é isso aí Deixa Deus usar O porém, abençoe o coração Para Deus usar Para Ele te ensinar O caminho que deve ser Deixa Deus usar O porém, abençoe o coração Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus 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 O Deus E é de O Deus E é de O Deus E é de O Deus O Deus Seu Cristo Senhor A minha É de ser E amém E amém E amém Deus é a luz que vem a amar Deus é a luz que vem a amar Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus abonde, Senhor Ele sempre sumiu Deus me sumiu Senhor, meu bem É a presença de Deus É na casa do Senhor Ele sempre sumiu Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga-me, meu Deus, me ensinava o meu Senhor. Eu quero subir, rei, meu amor, eu quero poder dar-nos um monte, onde a gente se vai. Eu quero subir, rei, meu amor, eu quero poder dar-nos um monte, onde a gente se vai. Eu quero subir, rei, meu amor, eu quero ir.